1, 2, 3, 2, 1 Chegamos ao fim do túnel, chegamos ao fim da linha Jogado pelos erros, só tropeça quem caminha Não me resta um apelo, para os fatos que não se agravam Transformam sem pesadelos, nobres sonhos que se delatam E o prazer agora é cólica, e o amor agora é náusea Teu sorriso alcoólico, meu cambalear melancólico Vencido pelo cansaço, pelo teu amor escasso Preciso de mais um tempo, preciso de mais espaço Me perco pelas estradas, me perco em teus próprios passos Procuro um abrigo, procuro um amparo, estou em perigo Estou em teus braços, entregue ao sono, te alcançaço O meu coração em alguns pedaços Chegamos ao fim dos tempos, chegamos tarde demais Condenados pelos desejos, arrancaram a minha paz Transformou sem coincidência, toda essa banalidade Aventura em consequência, parte da nossa realidade E o prazer agora é cólica E o amor agora é náusea Teu sorriso alcoólico, teu cambalear melancólico Vencido pelo cansaço, pelo teu amor escasso Preciso de mais um tempo, preciso de mais espaço Me perco pelas estradas, me perco em teus próprios passos Procuro um abrigo, procuro um amparo, estou em perigo Estou em teus braços, entregue ao sono e ao cansaço O meu coração em alguns pedaços Procuro um abrigo, procuro um amparo, estou em perigo Estou em teus braços, entregue ao sono e ao cansaço O meu coração em alguns pedaços